Você percebe que a sua forma de se expressar é adequada? É natural ter problemas, uma doença, justificar o quão a vida é complicada, pensar que as pessoas não amam você, pode estar ainda apegada ao seu passado infantil. Não percebe o quanto cobra subconscientemente a quem ajudou você a crescer para ser quem é hoje. Nem sempre é possível perceber e querer falar o que sente no coração. Nos momentos em que precisar se comunicar, perceba se há algo retido na sua garganta, se há cócegas, uma gosminha constante. A sensação pode representar insegurança em expressar um pedido, ou falar um sentimento seu, ou ter uma percepção verdadeira. Caso sinta seu peito apertado, angústias, pode ser por desconsiderar a hipótese de viver a aceitação de ser quem é. Se você sente, visualiza, imagina que não é suficientemente bom ou boa, é incapaz de fazer algo, pode cobrar menos do que o suficiente pelo seu trabalho. Talvez esteja trabalhando para alguém e recebendo uma remuneração acordada entre as partes. Você aceitou por precisar sobreviver. Posteriormente perdeu o prazer no fazer o combinado por não cobrir as suas necessidades atuais. Isso gerou arrependimento. E você permanece sem voltar a negociar gratificação ou aumento de salário. Por que isso costuma acontecer? Na infância, a criança ficou sem entender a diferença entre bom e ruim, amor e desamor. Em casa, na escola, na comunidade, houve dificuldades em atender as expectativas dos outros quanto ao que desejavam que você fosse ou fizesse. Permaneceu em situações sem receber amor, aprovação, reconhecimento, valorização pelo seu esforço. Tudo por você fazer para agradar os outros. Na fase adulta, continua sem expressar sua verdade. Quem você é, sem dar o preço justo para o que você faz e para se sentir valorizado, valorizada. E por medo de entrar no estado de desaprovação, se reprova antes de expressar. Depois, espera a aprovação dos outros, sem dar aos outros a opção de negociarem ou não com você por ter lhes dito o preço daquilo que fez. Como reprogramar situações de medo da desvalorização? Perceba como continuou pertencendo ao sistema familiar, cultural, profissional, social, mesmo tendo seus percalços nas convivências. Você sobreviveu, você deve e pode seguir sua intuição, sua percepção e se expressar, falar o que precisa ser dito, cobrar o preço justo pelo seu trabalho, seu esforço, independentemente do que alguém queira que você seja ou faça.